Os momentos perfeitos para mim era quando a minha mãe estava melhor, era quando o meu pai estava melhor. Antes da minha mãe entrar em coma e ainda me disse no carro, acontece o que ia acontecer à mãe, o espetáculo continua, nunca me esqueci disto. O meu pai era o exemplo perfeito do que era ser saudável e depende, tem um cancro na pele e em dois anos e meio morre. O meu pai vivia rodeado de homofadas, porque se se tocasse do meu pai os ossos partiam-se. Os gostos e dores não se comparam e as pessoas vivem-nas à sua maneira, não se pode compará-las. Bem-vindo. Obrigado, Daniel. É Dragon Ball. Enrique Feist, 42 anos, estou como sou, no Alta Definição. Sabes que por causa disso és responsável por uma série de chumos por faltas. Já sei, as universidades paravam para ver os torneios de artes marciais, mas eu não tenho culpa. O meu nome é São Goku. Em que situações é que já te reconheceram? Quando falo o telefone, supermercado, na rua, até quando vou a falar com amigos, tenho pessoas que às vezes param e dizem é a voz do São Goku. Demonstra que realmente o Dragon Ball marcou várias gerações. Uma pergunta, em que direção fica a galáxia do sul? Certamente quem gostaria desses desenhos animados era o Tata, não? Nem que sabias do Tata. Sou eu. Tata sou eu. Porquê Tata? Porque quando eu era bebê, eu era muito, muito gordinho e muito chuchuto. E parecia uma batata. E ficou Tata. Com 10, 11 anos, a coisa que mais me apavorava, ainda hoje, tinha medo da morte. Porque vivia rodeado do sofrimento que ela pode envolver no ser humano. Qual é a tua primeira memória? Aos três anos estive a morrer. Porque a nossa mulher a dias tinha discutido com o marido e tinha se enervado de tal forma que tomou os Valiums, ou o que era na altura, o Lorni, e deixou-os em cima da mesa da cozinha. E eu tenho uma memória ainda de, com três anos, ir à mesa, buscar os comprimidos e tomar. Julgando que eram rupesados? Devo ter pensado que eram rupesados. E tive muita sorte porque o meu pai é que se virou para a minha mãe e disse Vamos a casa porque eu sinto que está alguma coisa de errado. E a minha mãe disse ao meu pai, mas acabámos de sair de casa há cinco minutos. E o meu pai insistiu com a minha mãe e disse Eu estou a sentir que está alguma coisa de errado. E quando os meus pais chegaram a casa, eu já estava em coma e estive a morrer durante três dias. Mas tenho a visão da mesa branca e de eu ir à mesa tomar os comprimidos. Depois não me lembro de mais nada. Esse episódio não foi o primeiro em que estiveste em risco, porque tu nasceste prematuro? Nasci prematuro e estive logo a morrer. As três gravidezes da minha mãe foram tudo gravidezes de risco. Tanto que o meu irmão mais velho morreu por causa disso, porque ele era suposto ser prematuro. O médico achou que não e ele nasce aos nove meses. E ele morre três dias a seguir, porque a placenta já se tinha desintegrado. Esses episódios, de alguma forma, fizeram com que houvesse, em relação a ti, um excesso de proteção? Houve, houve. A minha mãe era muito mãe galinha. A minha mãe tinha um livro de Bebé, quer para mim, quer para o Nuno, onde apontou tudo. Algo muito curioso que a tua mãe escreve nesse livro de Bebé, sobre ti, demonstra ter gênio. Tem muito ouvido. Com 18 meses já canta várias cantigas. Tudo que a minha mãe me cantava ou tudo que eu ouvia, o Nuno e eu cantávamos de volta. E logo à primeira, tínhamos um instinto musical apurado e a minha mãe fez tudo para que ele se aprimorasse. Não a assustou de todo o perceber que eu acho que estes meninos vão para a vida artística. O gênio tinha. Eu acho que ainda hoje tenho. Mais refinado. Que se revela de que forma? A forma principal é eu dizer tudo que me vem à cabeça. E às vezes as pessoas dizem que ele tem mau gênio. Não tenho. Eu tenho uma mania de não me conseguir calar. O que eu hoje faço é que meço muito bem antes de o dizer. E depois era muito teimoso. E hoje admito que o sou muito. Porque hoje, até como enceno e como crio, sou muito mais teimoso. O teatro, para mim, não é uma democracia. Porque há uma visão que tem que prevalecer, que no fundo acaba por ser a do encenador. E quando tu queres fincar isso, obviamente que passas pela parte de teimosia. Porque por muito que tu ouças opiniões, a que tem que prevalecer acaba por ser a tua. Porque depois eu não gosto de pensar que se alguma coisa correr mal, tu vais atribuir a culpa a terceiros. Porque ouviste a opinião desse terceiro. E como eu acho que isso é uma coisa feia, salvaguarda-me disso. Amar as pessoas que realmente nos são mais próximas. Porque, Daniel, de um dia para o outro, já nos estão lá. Há uma série de episódios na tua vida, falaste num deles do pressentimento do teu pai, de que algo não estava bem contigo. Mas há uma série de episódios na tua vida e da tua família em que parece haver uma espécie de uma intervenção divina. Há um episódio do teu pai não apanhar um avião porque torceu um pé e esse avião caiu. E esse avião caiu. Aquele famoso acidente nos anos 70 de um avião que ia, creio eu, para a Escócia. E o meu pai, na altura, estava numa feira de brinquedos em Frankfurt. Supostamente iria apanhar esse avião, mas quando ele está no hotel a descer as escadas para fazer o check-out, caiu e magoou-se no pé e não pôde apanhar o avião. Eu prefiro nunca avaliar demais as coisas e deixarem aberto. Não sei se pode ter sido uma intervenção divina, se pode ter sido coincidência. O facto de eu não ter morrido aos 3 anos, ou quando nasci, ou quando tive um apendecite que também estive a morrer, não sei. Penso sempre, olha, por alguma razão fiquei. Por alguma razão o meu pai ficou. Bem, o facto do teu avô ter sido avisado por um amigo da polícia alemã, não é? Era, era. Ele avisava sempre o meu avô dos planos que Hitler estaria a ter para os judeus. O meu bisavô tinha uma fábrica de metalúrgica e de cotelaria na Alemanha. E eles são expropriados por Hitler, porque depois a fábrica é utilizada para armamento de guerra. E o meu avô e o meu bisavô foram avisados do que iria acontecer para conseguirem fugir. O meu avô ainda conseguiu fugir para Portugal, porque já tinha nacionalidade portuguesa, mas não conseguiu trazer os pais. Na altura que o pai dele é preso pela Gestapo, o meu avô estava na Suíça. E ele liga para a minha avó, porque soube pelo tal amigo dele. A minha avó pede uma audiência ao ministro do interior, e como o meu avô na altura já era português, o ministro do interior e o Carmona, porque isto também envolveu o Carmona, o presidente na altura, conseguiram que os meus bisavós entrassem em Portugal com um passaporte que era emitido na altura para os judeus, porque os judeus na altura, na face do passaporte, não vinham o teu nome. Se tu fosse judeu, a tua face de passaporte masculina dizia David. O passaporte feminino dizia Sara. Não tinhas nome. Eras David ou Sara. E assim as pessoas sabiam que eras judeu. E tinha, obviamente, o carimbo. Mas a restante família, salvo um primo ou outro do meu avô, a restante família morreu toda nos campos de concentração. Tenho uma prima do meu avô que consegue fugir de uma forma que é digna de filme. A prima do meu avô era judia, mas era loura dos azuis. Tinha todo o apuramento da raça ariana que o Hitler queria, e há uma altura que a família dela é presa, e eles estão na estação para serem deportados para os campos de concentração, e na altura os judeus sabiam que a deportação significava morte. Ela, o que pensou na altura, porque era a única da família que era loura dos azuis, pensou que, perdido por cem, perdido por mil, se eu tirar a estrela com que os judeus andavam para serem identificados como judeus, e descer esta plataforma toda, sem olhar para ninguém, eu ainda sou capaz de conseguir escapar. Porque a importância na família Feist era a continuação do nome. Tirou a gabardina, arranjou-se, e desceu a estação, e por todos os SS que ela passava, só dizia, Guntac, Guntac, Pottart, e sem nunca olhar para trás, ela consegue fugir, e consegue ir para a Suíça, que era neutro, e deixou a família toda para trás. Eu ainda hoje penso, se eu seria capaz de ter esse sangue frio, deve ser muito, muito complicado. Há um legado que fica dessa superação permanente? Há um legado que remédio tivemos que superar. O que nós fazemos é tentamos não comparar sofrimentos. Se a minha avó sofreu mais pelo holocausto, se a minha outra avó sofreu mais pela perda das duas filhas, tento não comparar, porque acho que desgostos e dores não se comparam. existem, e as pessoas vivem-nas à sua maneira. Não se pode compará-las. Até que ponto é que a tua vida te pareceu perfeita, se alguma vez pareceu, enquanto criança? Nunca me pareceu muito perfeita. Pareceu-me perfeita no sentido de que, como vivíamos minimamente bem, viajávamos, porque o meu pai tinha essa possibilidade, mas eu nunca via isso como o perfeito, porque a dor e o sofrimento que passámos marcou-me mais do que os momentos perfeitos. Os momentos perfeitos para mim era quando a minha mãe estava melhor, era quando a minha avó estava melhor, era quando o meu pai estava melhor. Se calhar posso-te dizer que senti perfeito o momento onde eu pude ir para Londres estudar. Quando fui aceito na escola de teatro musical, não posso dizer que aí não pensei, epá, perfeito, consegui aquilo que quis na vida, que era realmente isto. Que bom ter uns pais que também apoiavam isto, e contra a família e tudo, porque como era uma família muito ligada ao desporto, ao negócio, ao mundo empresarial, à própria família checou muito que este lado quisesse ir para a vida artística. Olha que perfeito ter uns pais que disseram não, é isto que eles querem, é isto que eles vão fazer. O meu pai devia rodear tomfadas, porque se se tocasse no meu pai, os ossos partirem-se. A partir dos nove anos o drama do cancro assola três pessoas da tua família, não é? Sim, a minha avó, a minha tia e a minha mãe. Tinhas tu nove anos, nove, dez e onze anos. Nove, dez e onze anos, sim. Muito escondido o assunto, mas a dada altura não se podia esconder muito mais, porque era notório aquilo que se estava a passar. A minha tia teve, depois a minha avó chegou a ter na mesma altura que a minha tia e a minha mãe, quando é diagnosticada, também a minha tia estava há poucos meses de morrer, mas a minha tia depois também não sabia que a minha mãe também tinha. E foram momentos complicados, porque são momentos em que não se conversa diretamente com o miúdo de onze, doze anos do que está a passar, mas o miúdo de onze, doze anos apanha as chamadas conversas de corredor, que são aquelas que nunca são bem explícitas. E tu estás meio perdido, porque vais ouvindo. O que é que recordas? O sofrimento é o que eu recordo mais, de ver o sofrimento, de ver o sofrimento da minha avó, de ver o sofrimento da minha tia, de ver o sofrimento dos meus primos, dos filhos da minha tia. Percebias o que é que significava a finitude? Tinhas essa ideia de que alguma coisa podia terminar? Tinha, tinha. Eu lembro que com dez, onze anos a coisa que mais me apavorava, e ainda hoje, tinha medo da morte. E a tua própria? Da minha própria, porque vivia rodeado do sofrimento que ela pode envolver no ser humano. E isso assustou-me muito, de ver esse sofrimento. Porque, ok, há a morte imediata. Mas as que eu fui vivendo ao longo da vida não foram mortes imediatas, foram sempre com muito sofrimento. E isso fez-me ter muito medo da morte e do sofrimento, e da perda de dignidade que o ser humano pode chegar a ter na morte, que já não é nada ali, o ser humano. Eu assisti. E isso marcou-nos. De forma que é que isso te molda? Inevitavelmente, com certeza, o lugar comum dizer isto dá-te força. Dá-te força. Faz-te amar, de outra maneira, as pessoas que te estão mais próximas. E isso foi a maior lição de vida que eu tirei disso. É amar as pessoas que realmente nos são mais próximas. Porque, Daniel, de um dia para o outro, já não estão lá. E depois já não podemos ir lá dizer, olha, eu amo-te. Porque nós hoje estamos cá e amanhã não estamos. E não temos tanto tempo quanto isso para dizer essas coisas. O meu pai, que era uma pessoa que nunca se pensou que pudesse ter cancro, porque o meu pai era árbitro de rugby, fazia vela, concorria no triatlo, era diretor da Adidas. O meu pai era o exemplo perfeito do que era ser saudável. E, de repente, tem um cancro na pele e em dois anos e meio morre. Quando tu tens isto tudo na tua vida, tu percebes realmente que não podemos perder tempo a não gostar das pessoas, a perder tempo com futilidades na vida. Discussões, eu hoje só discuto com coisas que eu acho que valham a pena. Porque há coisas que eu acho que depois são tão fúteis que eu penso, não percam tempo com isso. Porque há coisas tão mais importantes na vida. Que tipo de ajuda é que um miúdo de 11, 12 anos pode dar à mãe que está nessas condições? Nenhuma. Nenhuma. Nessa idade, senti que não não podia ajudar tanto quanto quereria porque eu não percebia muito do que se estava a passar. Percebia que havia sofrimento. Mas, como nós também vivíamos muito protegidos e a minha mãe tentava nos proteger sempre, sempre muito, o que eu fazia era estudava, tentava não chumbar, não desiludir a minha mãe. Porque a minha mãe sempre dizia também que no primeiro ano que vocês chumbarem acabaram as cantorias. Portanto, o que o Nuno e eu fazíamos ao máximo era tentar não desiludir os nossos pais. E era para estudar, era para estudar, era para passar o ano, era para passar o ano e era, se calhar, por aí, aquilo que eu sentia se nós fizermos isto bem, a minha mãe fica bem connosco. Porque em termos de doença propriamente dita, nós não confrontávamo-la com isso. E o meu próprio pai também não. por isso é que o meu pai também nos punha sempre a viajar muito, que era para a minha mãe também esquecer. Obviamente que quando chegávamos aos 18, 19 anos, as conversas já eram diferentes. Já éramos adultos. E aí já éramos nós quando víamos que a minha mãe se enervava com qualquer situação e a minha mãe não se podia enervar. Aí é que dizíamos, mãe, não te enerves, porque sabes que não te podes enervar. Aí já era diferente, aí já éramos nós que tentávamos tomar as rédeas e controlar a minha mãe. A minha mãe teve 12 anos doente com cancro e foi operada 27 vezes por causa do cancro também. E nós vivíamos nisto. Para nós, isto era para o nosso de cada dia. Habituámos-nos tanto a viver desta maneira que já não era tão estranho quanto isso porque vivemos a nossa infância toda assim. Eram os espetáculos, era a escola e eram os hospitais. A minha mãe teve uma doença de fígado pouco tempo antes do cancro e estávamos em casa e a minha mãe do nada começou com muitos arrepios de frio, muita febre e a ter convulsões no sofá. E eu tenho a imagem do meu pai a pôr-se em cima dela e eu não conseguir porque as convulsões eram de tal forma que a minha mãe levantava o meu pai e eu lembro do meu pai pegar na minha mãe pegar em nós porque tínhamos 11, 12 anos e não tinha tempo de perguntar a alguém que me fique com os miúdos que eu tenho que levar a Manela ao hospital e fomos para o hospital particular na altura. Lembro-me perfeitamente do meu pai trepar passeios com o carro para chegar a tempo ao hospital mas quando chegámos ao hospital a minha mãe já estava em coma e teve cinco dias em coma. Antes da minha mãe entrar em coma ainda me disse no carro uma coisa que eu até hoje nunca me esqueci que foi o que ia acontecer à mãe o espetáculo continua eu nunca nunca me esqueci disto depois de ter dito isto o espetáculo continua disse e vais fazer um favor à tua mãe que é se tu vires que eu estou muito mal canta para mim mas é uma carga e um peso para um miúdo de 12 anos não? Ó Daniel eu acho que com 11 12 anos tu não questionas isto que uma mãe te diz hoje se calhar questionaria de dizer estás parva cantar para ti homem tu vais viver muito tempo tu com 11 12 anos estes argumentos não te estão à mão a perceção não é a que nós temos hoje o que eu noto é que isso me marcou eu lembro que quando a minha mãe acordou do coma eu estava ao pé da minha mãe quando a minha mãe acordou do estado de coma em que estava a primeira coisa que eu fiz foi cantar para ela o que é cantar? como sabia que ela gostava muito de me ouvir cantar o New York, New York a primeira coisa que eu cantei quando vi que ela abriu os olhos foi o New York, New York e ela também disse que em relação à frase de aconteceu o espetáculo tem que continuar que um dia tu precisarias dessa frase que um dia tu usarias essa frase e precisei e precisei durante muitos dias dessa frase porque precisei para a minha mãe precisei para o meu pai precisei para o meu primo precisei para a minha avó precisei para o meu avô porque foram em situações onde eu estava em palco e o espetáculo teve de continuar portanto lá está a tal coisa do destino será que ela sabia não sei será que ela aprendera pela própria vida enquanto locutora que estas coisas podem acontecer não sei o facto é que aconteceram e eu tive de lidar com elas da maneira que melhor sabia e o que é que fica do que ela disse o que é que te fica respeitar as pessoas do meio artístico porque ela sempre nos alertara para a inveja para o ciúme que existe no meio no meio artístico esta coisa de no fundo serem sete cães a um osso nunca percam o respeito pelas pessoas do meio artístico tua mãe acabou por falecer tu estavas fora tiveste que vir tiveste que ir tiveste que assinar documentos de responsabilidade sim eu tinha que canimbar o passaporte cada vez que entrava em Portugal quando estava a fazer a licenciatura em Londres por causa da tropa eu nunca podia ficar mais que 90 dias em Portugal daí ter que canimbar as minhas entradas e saídas do país a minha prima ligou-me a dizer a minha mãe estava no hospital e que era melhor o Nuno e eu voltarmos para Portugal nesse dia nunca em 6 anos nos tinham ligado a dizer é melhor virem para Portugal isto foi a uma sexta e eu na segunda ia para Moscovo com a escola para fazermos um musical em Moscovo tínhamos que ter um tipo visto por causa de Moscovo nós apanhámos precisamente a transição à altura da pré-estroika portanto aquilo era muito complicado a entrada em Moscovo e a escola tinha o meu passaporte e eu disse a ela mas eu na segunda tenho que estar em Moscovo e a minha prima disse mas é melhor vir para Portugal e eu disse ui estou a perceber vagamente o que é que está aqui a passar tenho que ir à escola e disse eu preciso do meu passaporte porque preciso de ir para Portugal e a escola disse sim mas nós não te vamos dar o passaporte porque na segunda-feira tens que estar em Moscovo e eu disse tá bem mas eu prometo que estou em Moscovo na segunda hoje é sexta deixa-me ir a Portugal eu estou em Moscovo na segunda-feira não podes ir porque o espetáculo é mais importante é o modelo anglo-saxónico eu disse eu não vou comprometer o espetáculo mas eu vou para Portugal e o que a escola fez foi entregou-me um papel que eu tinha que assinar a dizer que eu Henrique Feist prometo que estou de volta a Londres no domingo às 6 horas para poder partir com o elenco na segunda-feira para Moscovo e eu tive que assinar esse documento porque senão a escola expulsava-me atenção eu estava há 4 semanas de acabar a licenciatura e portanto eu não podia pôr tudo isso em jogo porque isso seria dos maiores desgostos para a minha mãe a escola entrega-me o passaporte eu venho para Portugal e quando chego ao hospital encontro o meu pai que estava a vir da Alemanha e a minha mãe estava em coma e eu cheguei ao pé da minha mãe e disse olha mãe não sei se tu me estás a ouvir mas eu já cá estou e a minha mãe endervou-se muito endervou-se no sentido que as máquinas às quais ela estava ligada começaram todas a disparar puseram-me fora do quarto a enfermeira pôs-me fora do quarto e diz saia do quarto porque a sua mãe está a ficar enervada porque a minha mãe sabia que eu na segunda-feira ia para Moscovo e como a minha mãe tinha aquela coisa que o espetáculo continua acontece o que acontecer eu tenho uma certeza a Daniela ainda hoje que ela ia enervou-se porque na cabeça dela ela pensou tu devias estar em Moscovo não devias estar aqui e eu voltei para Londres no domingo como prometera a minha mãe não tinha falecido ainda e a minha mãe morre quando eu aterro a hora que o avião aterrou foi a hora que a minha mãe faleceu e cheguei a casa porque na altura não havia telemóveis não havia nada portanto eu só soube da morte da minha mãe quando chega a casa que o meu pai liga-me a dizer a mãe faleceu e eu disse ao meu pai a que horas é que o meu pai faleceu e o meu pai disse o meu pai faleceu às quatro que foi a hora que o avião tinha aterrado e eu liguei para a escola porque tinha que ir à escola dizer já cá estou para lhes entregar o passaporte eu liguei disse já cheguei preciso ir falar com vocês fui à escola entreguei o passaporte e disse agora é assim a minha mãe acabou de falecer eu tenho que ir a Portugal ao funeral da minha mãe e a escola disse não vais a Portugal porque amanhã às oito da manhã tens que estar no avião para Moscovo eu disse então vamos fazer assim vocês podem-me expulsar podem fazer o que quiserem mas eu vou ao funeral da minha mãe e depois eu vou para Moscovo logo de seguida eu comprometi-me a estar na segunda-feira em Moscovo eu na segunda estou em Moscovo mas eu vou ao funeral da minha mãe a escola disse faz o que entenderes eu no domingo à noite apanhei o avião de volta para Lisboa na segunda fui ao funeral da minha mãe às quatro da tarde já estava no avião para Moscovo e na segunda-feira efetivamente à noite estava em Moscovo completamente perdido e desorientado porque não estava ninguém da escola à minha espera no aeroporto quando chegou ao hotel estavam os meus colegas na recepção e os meus colegas quando eu cheguei a primeira coisa que me disseram foi estás aqui nós pensávamos que tu não vinhas até já tinham um substituto ensaiado para fazer o meu papel e esse substituto foi o tal que me fez a pergunta estás aqui porque eu já tinha aprendido o teu papel e eu disse mas eu não preciso que te faças o meu papel eu cheguei e eu faço o meu papel tu tens mais tempo de vida sem a tua mãe do que com do que com mas ela de alguma forma está sempre presente sempre quer ela quer o meu pai sempre presente não há não há dia que não passe que eu não pense neles nenhum às vezes nas boas coisas às vezes nas más às vezes há imagens que me vêm à cabeça diariamente daquilo que eu assisti que eles passaram porque marcam marcam já dizeste numa entrevista que as últimas semanas do teu pai foram piores do que os anos 12 anos da minha mãe foram piores são situações que não não desejo a ninguém porque o meu pai acabou por ter o cancro de pele que eu tive que começar a vigiar os meus sinais também já tirei 27 sinais sete dos sinais que eu tirei já tinham displasia melanocítica portanto eu já tinha todos os indícios que também poderia eventualmente ter melanoma e percebi quando foi o meu pai que para já é o cancro mais curável mas ao mesmo tempo é o cancro quando não apanhado a tempo é o menos curável de todos o cancro de pele o meu pai não foi diagnosticado a tempo porque o meu pai viveu tanto a doença da minha mãe que ele tinha um sinal que lhe incomodava nas costas e nunca quis ir ver o sinal porque era a minha mãe era a minha mãe e era a minha mãe e quando a minha mãe falou assim o meu pai decidiu ir ver o que era o sinal e era melanoma já em estado avançado a espalhar-se pelo sistema linfático que irriga o nosso corpo todo e os médicos começaram a vigiar os órgãos do meu pai para ver se nenhuma metástase se alojaria nos órgãos e o cancro do meu pai aloja-se nos ossos e depois na cabeça quando ele é diagnosticado com o cancro o meu pai dizia que isto já é a manela a chamar-me porque também há uma coisa que te digo que não conheci nem conheço a história de amor mais bonita que a dos meus pais não conheço mesmo e o meu pai quando foi diagnosticado a primeira coisa que ele disse foi isto já é a manela que já me está a chamar e eu ainda disse ao meu pai olha não penses nisso porque se pensares nisso vais de arrasto e o meu pai insistia e dizia não isto já é a minha mãe quando começou a piorar do cancro foi porque o cancro alojou-se na sétima vértebra da minha mãe e foi daí que a minha mãe começou a piorar muito quando o meu pai começou a piorar do cancro foi num dia que eu estava com ele e ele debruçou-se para ir apanhar uma coisa e quando se volta partiu uma costela e fomos para o hospital e quando fizemos ataque a ressonância magnética o cancro do meu pai tinha-se alojado na sétima vértebra e aí foi impossível qualquer argumento quando o meu pai dizia vês que isto é a manela que está a chamar era impossível como é que sempre tiveste forças para isso tudo? não tive muitas tive na altura não tive depois na altura tive que ter muita porque só estava eu só estava o meu irmão só estava a minha prima Marina e só estava o Ricardo a Clare que era a mulher do meu irmão nós não quisemos que ela se envolvesse muito porque a Clare estava grávida de 5 meses e não queríamos que ela passasse por muito estresse por causa do bebê foi preciso muita 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 força como o cancro se alojara no cérebro também já não dizia nada já não conseguia falar e o cancro como se alojara nos ossos também nós não podíamos tocar no meu pai o meu pai vivia rodeado isto é o meu pai vivia rodeado de almofadas rodeado de almofadas porque se se tocasse no meu pai os ossos partiam-se portanto é foi pronto foi 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 muito duro foi muito muito duro a parte do meu pai foram muitas 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 dores que ele passou e foram muitos gritos e foram noites 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 sem fim a ouvir gritos de dores e nós não podemos fazer nada nós não podemos fazer nada não lhe podíamos tocar não lhe podíamos e é não é não é agradável e ele não se podia expressar porque como já estava alojado no cérebro ele também não se conseguia expressar portanto nós também não conseguíamos perceber o que é que ele queria porque ele não conseguia articular e é não é fácil não é fácil tanto que eu pedia ao médico a dada altura por favor dê-me mais morfina ao meu pai encha-o de morfina para ver se o coração dele para porque isto já não não é não é não é não é vida isto não é nada isto já não é nada não se perde o sentido da vida para quem acompanha um processo desses não se perde a alegria de viver ou consegues encontrar sempre uma luz não, não consegues não nessa altura não consegues não consegues porque aquilo é o que toma conta de ti esse esse outro pensamento mais filosófico digamos assim não houve não há tempo sequer para ele ser equacionado porque aquilo o que está a passar naquela altura está-te a dominar de tal forma e a tomar conta da tua vida que essa parte mais filosófica não entra nem sequer a consegues filtrar a minha avó era viva também e havia que ter o cuidado com a minha avó também de não perceber muito do que é que se passava e depois ainda havia o outro lado da família que também estava doente e tínhamos que salvaguardar esse lado da família também nem sequer pensas nisso nem sequer pensas nisso o que é que gostarias que eles tivessem visto da tua vida? olha o que eu gostaria que a minha mãe tivesse visto na minha vida era pelo menos que ela me conseguisse a licenciar-me porque ela não chegou a ver e ela morre quatro semanas antes e isso isso afetou-me muito porque se alguém merecia ter estado lá tinha sido realmente ela e não e não assistiu com o meu pai o que eu tenho pena dele ter perdido foi a dada altura a vida dele a vida dele para com ele e a vida dele para connosco porque quando a minha mãe morreu e o meu pai pensa pronto agora vou vou usufruir um bocado da vida com os meus filhos e ele é diagnosticado com cancro logo a seguir portanto o que eu tenho pena do meu pai foi ter perdido isto tudo a seguir porque em dois anos e meio ele morre eu posso te dizer Daniel que eu não sei qual era o partido do meu pai eu não sei qual era o partido da minha mãe nunca discutir política as coisas normais de um pai de um filho de ah não mas eu não concordo não sei não sei eles tinham uma educação bastante liberal para convosco isso é bastante aconchegante tinham sempre com os devidos travões eu quando fui para a Inglaterra para o colégio interno para fazer o 12º em teatro tinha acabado de fazer 16 anos em 87 um pai deixar um filho com 16 anos ir para a Inglaterra estudar para um colégio interno não pode haver mais liberal do que isto obviamente sempre a tuafenarem todos os dias o que é que fizeste hoje onde é que estás porque estás-te bem e eles sabem com 16 anos estás na idade da exploração Daniel não nos vamos iludir é a primeira bebedeira é o primeiro namoro eles conheceram as tuas paixões da juventude ah, conheceram conheceram as minhas namoradas e tinham aquela coisa também de dizer não é para ti é só não é para ti às vezes dizia não, mas tu mas eu gosto dela mas o que é não, porque ela te extrai eras de alguma forma sempre o menino dos pais sim, sim e tratavam as minhas namoradas como se fossem já as noras a minha mãe nisso era muito era muito rata a minha mãe não tinhas a pressão de lhes dar um neto? a minha mãe disse-me só uma vez essa conversa eu gostava muito ainda de ser avó e eu disse olha mãe vou fazer os possíveis essa ideia da paternidade nunca te ocupou? não, nunca eu adoro crianças adoro os meus filhos é como se fossem meus filhos já me falaram se eu alguma vez pensaria de adotar também e tudo e não por duas razões uma como tu sabes na vida artística nós não temos horários e muitas vezes é até muito tarde e envolvem muitos ensaios muito tempo fora e acho que isso é muito injusto para uma criança e a segunda razão que eu não quero esta é um bocado para já não quero uma criança passe aquilo que eu passei porque como já percebi que pode passar porque não sei o que traz o meu dia da manhã e como percebi pela minha vida dos nove até aos 23 o que eu sofri com as coisas que eu vi e sei que ninguém está livre disso tenho pavor em ter uma criança que passe o mesmo que eu passei e então prefiro não ter porque essa ideia paira sobre ti para para porque é que decidiste dar o passo do casamento foi mais por pode soar muito mal enquanto casamento uma coisa sagrada mas foi mais até por questões legais para saber que eu se me acontecer alguma coisa e se eu morrer ele está salvaguardado e eu não tenho que me preocupar com nada foi mais por causa disso porque o casmo depois de já estar numa relação há 16 anos portanto o casamento não era para confirmar nada tudo o que eu tenho é dele tudo o que ele tem é meu porque já vi tantas brigas de família Daniel com as aderanças e famílias que se separam até na minha própria família que se separam e irmãos que se deixam de falar tudo por causa de heranças e porcarias dessas eu prefiro saber não está saldo a barbado a sociedade ainda tende cada vez menos é certo mas a a querer saber sexualidade de alguém para definir a opinião que tem sobre essa pessoa isso ainda define para algumas pessoas a personalidade de alguém eu sou sincero Daniel não ligo nada ao que as pessoas podem pensar ou deixar de pensar porquê porque não me exibo dessa forma as pessoas ou seja o que as pessoas o que o público conhece de mim mais é aquilo que eu faço em palco e aquilo que é o Henrique Feist artista cantor não escondo o resto mas não escondo quando me perguntam não faço é disso o primeiro plano da minha vida porque já sei que me sujeito a tudo o resto mas o que me põe a comer na mesa é a profissão não é o meu lado pessoal e foi-te fácil proteger esse lado foi muito fácil foi-te fácil porque depende de nós e daquilo que nós nos quisermos exibir ou expor e não me coloque em situações que eu saiba que vou pôr em risco essa exposição também não me salvaguarda e não vivo escondido porque não vivo onde tiver de ir com o Ricardo vou sejam os globos de ouro da SIC não faço é disso a primeira página da minha revista soubeste desde sempre senti desde sempre tive namoradas agora apercebi-me que em termos sexuais não era aquilo que me completava sexualmente ponto final a forma que eu tinha de amar as namoradas que eu tive era a mesma o que muda em termos luz e cruz é a cama é o que muda e nunca fui infiel nunca fui e aliás quando tive a minha primeira experiência a primeira pessoa que soube foi a minha namorada logo cinco minutos a seguir expliquei-lhe e disse está a acontecer isto e acho que não vai ser justo para ti porque acabei de fazer isto ah mas estou a ser o mais honesto possível acabei de fazer isto portanto acho que não porque não vais ser feliz nem tu nem eu e ela hoje é namorada com quem eu tive mais tempo que foram três anos é uma mulher casada felicíssima com dois filhos e eu penso ainda bem porque podia ser uma daquelas como há tantas hoje em dia que vivem enganadas ou vice-versa e eu isso não porque essa noção de teres a noção que estás a enganar alguém e saberes o que o estás a fazer e depois voltares a casa e sorrir e dás um beijinho sabendo o que acabaste de fazer é pá não e porque no limite estás a medicar da tua própria condição de felicidade estás a viver a tua felicidade às escondidas e estás a pôr outra pessoa infeliz não isso não as manifestações pró direitos homossexuais lésbicas ajudam à normalização ou prejudicam eu acho que ainda é pior porque parece que estamos a falar da defesa de um nicho de pessoas de uma elite de pessoas e para mim não há isto por outro lado compreendo que só me pude casar porque alguém lutou por esse direito mas por outro lado não há para mim homossexuais homossexuais lésbicas bissexuais heterossexuais para mim há seres humanos ponto final parágrafo a minha forma de amar é a mesma vou dizer uma coisa há aqui um número neste musical que estamos a fazer agora no auditório do casino dos rapazes nos a cantar que se chama Luís não te esqueci no musical original da Broadway esta canção era sobre um namorado que perdeu outro namorado e eu agora em 2015 o que eu optei por fazer pus três situações distintas são três cantores que vão fazer essa canção um deles perdeu o irmão o outro perdeu o namorado o outro perdeu o pai ou seja confrontei o público e aí os cantores com a perda de três amores masculinos que é no fundo para começar a tentar equilibrar isto um bocado que é nenhuma perda é pior ou mais que a outra o amor no masculino seja de um pai de um irmão de um namorado é igual essa dor é válida nas três formas de se amar no masculino o que é que foi mais difícil no teu percurso artístico até agora? engolir sapos mas há uma coisa belíssima que a vida nos vai conferindo há uns que já não engolam sentes que já tens uma autoridade moral e artística sinto sinto não a tenho toda graças a Deus mas sinto que já tenho razão para poder dizer nada este já não sentes que te é dado o valor correspondente ao teu talento? sinto sinto por uma questão muito simples passado 33 anos de ter começado continuo a poder fazer aquilo que mais gosto portanto isso é uma forma da pessoa realmente ter correspondido a algo e ter sido correspondida o vencedor do globo de ouro para melhor ator é é Henrique Feis em 2013 ganhaste o globo de ouro para melhor ator quando é dito o teu nome em quem pensaste? na minha mãe e no meu pai claro era quem mais mereciam ter estado ali naquele momento também pelos 30 anos de carreira por ser uma coisa com o meu irmão e... sabes que eu não há dizem muitas vezes ai mas a mãe e o pai viram mas eles sabem e viram que tu ganhaste digo-te uma coisa isto nunca me serviu de consolo nenhum sabes porquê? não sei se viram não sei se estão a ver e tenho a noção que esses argumentos são argumentos que nos confortam mas eu nunca lidei bem com o conforto que eu não possa ver se é real porque tenho a noção que é só isso é um conforto nosso de pensarmos de não eles estão a ver e sei lá se eles estão a ver e depois se eu me deixar levar por isso de eles estarem a ver começo a ficar com raiva de pensar estão a ver mas então porquê que não ficaram mais tempo? e porquê que não dão um sinal que estão a ver? e como não quero viver assim nem sequer uso como argumento de mas eu sei que eles estão a ver nem sequer uso tem fé? às vezes outras vezes não não tenho porque vi à minha volta o que aconteceu com pessoas que atinham tento aplicar a fé em coisas mais práticas da vida tenho fé que isto vai correr bem tenho fé que o cenário esteja pronto a tempo tenho fé que isto quando chegar à estreia vai estar tudo bem o que é que simboliza a tua tatuagem? tens aí o Dunga isto é o Dunga que é o sétimo anão da Branca de Neve é o último e não o tenho só aqui também tenho aqui vários Dungas porque eu tenho desde criança esta pancada pelo Dunga porque o Dunga era o último da fila era pequeno a roupa nunca lhe servia porque estava-lhe sempre grande e eu em miúdo como era pequeno e as roupas também estavam sempre grandes e era o último da fila porque era pequenino e aquele de quem os outros anões se riam eu identificava-me sempre com o Dunga e dizia isto sou eu realmente isto sou eu e então decidi tatuar o Dunga e não é a única coisa que tenho do Dunga tenho canecas do Dunga tenho chapéus do Dunga tenho pijamas do Dunga tenho portas-chaves do Dunga Estás jangado com alguém? não se calhar às vezes triste decepcionado o que é que é fazer-te mal? é mentirem e roubarem é a pior coisa que me podem fazer alguém te deve mais do que um pedido de desculpas? se calhar nunca avaliei não avalio-me muito porque eu corto logo o mal pela raiz e fazes-me uma fazes-me duas já não fazes a terceira está cortado de que é que tens medo? da morte se tivesse que escrever uma frase para ser lida daqui a cem anos o que é que escreverias? nunca nunca penses que já fizeste tudo se a tua vida fosse um espetáculo como é que seria o grande final ei olha Daniel isso é muito complicado de perguntares-me porque a primeira coisa que me veio à cabeça era o grande final era ter todos os que já partiram comigo era o meu grande final foi a primeira coisa que me veio à cabeça portanto eu acho que o mais honesto é de responder com a primeira coisa que me veio à cabeça todos os que já partiram tudo em palco a partilhar as palmas do público o que é que dizem estes olhos? que enquanto isto não fechar de vez não desisto de nada e vou sempre em frente enquanto isto estiver aberto e a ter vida estes olhos nunca vão desistir obrigado obrigado Daniel também tchau tchau